Tenente, como se deu a prisão desse indivíduo suspeito de porte ilegal de arma de fogo? A AFT, numa rotina rotineira, ordinária, como é de costume, o abordou, a atitude suspeita, e foi encontrado com ele uma arma de fogo. Anteriormente, às 9 horas da noite, ele foi suspeito também de ter tentado contra a vida do Jaime, lá na rua Santa Luzia, no bairro Goiabau. Em virtude disso, a AFT estava na ronda extensiva e conseguiu localizá-lo. A priori, a gente não conseguiu concatenar se ele, de fato, foi um dos tentantes para tentar com a vida do Jaime, ou se ele foi só o azarado de encontrar a AFT e ter sido apreendido, conduzido para a delegacia e enquadrado, foi feito flagrante hoje, no porte ilegal de arma de fogo. Ele chegou a relatar para a guarnição se pertence a alguma facção criminosa e também se ele é suspeito de ter praticado algum assalto, algum crime recentemente na região, além dessa suposta tentativa de homicídio? Não, não. Como de praxe, eles sempre negam. Ele disse até que a arma não era dele, era de um conhecido, que ele foi, infelizmente, estava só levando para ele e encontrou a AFT e foi apresentado. De fato, não tem como provar que ele é de facção, ele negou, como sempre. Não tem como provar ou comprovar que ele seja de facção. O que é de fato é que ele já foi apreendido, foi preso por tráfico de drogas aqui na cidade. Já é um criminoso quanto mais, então a AFT foi facilmente localizada pela AFT. Olhou ele na rua, abordou e conseguiu tirar mais uma arma de fogo da cidade de Pedreiras. A polícia militar sempre atenta à situação, né? Com certeza, ainda mais a Força Taxa, que é uma tropa socializada, e trabalha diuturnamente para diminuir o índice de criminalidade de Pedreiras, que é uma cidade que, nesse período agora de pandemia, a situação financeira do município é ruim, a população é carente, então o índice de criminalidade geralmente se eleva um pouco, mas a AFT e as guarnições diárias estão prontamente para atender e suprir a demanda da cidade.